Fala, galera! Como é que vocês estão? Espero que bem. E hoje eu tô vindo trazer um conteúdo de skincare pra vocês do meu pós-viagem. Gente, sempre que eu viajo de moto, meu rosto fica muito, muito, muito sujo. Porque mesmo com capacete, entra muito, muito vento, e vento com impurezas, que vem traz poeira, às vezes escapamento de caminhão na sua cara. Gente, vocês não têm noção, quando eu chego em casa, o algodão sai preto de tanta coisa. Além de tudo, tem outros fatores, como o sol, que resseca muito, o próprio vento resseca muito, tanto o rosto, quanto os lábios, quanto os olhos. Então, sempre que eu chego em casa, eu tento fazer uma rotina de skincare com uma limpeza muito mais profunda do que eu geralmente faço pra tirar. Por quê? Porque se a gente deixa essas impurezas no rosto, eles podem inflamar, podem dar acne, e podem dar outros problemas de pele também. Então, gente, eu tô trazendo aqui o que eu faço quando eu viajo de moto. Eu viajei, cheguei ontem, só que eu tava com muita dor, acabei não fazendo, então eu tô fazendo hoje, no day after, né? Então, vamos lá, vamos começar essa rotina. Gente, eu vou começar esfoliando o meu rosto com esse esfoliante aqui da Salve, que eu adoro. Inclusive, eu estou devendo fazer uma resenha dos produtos da Salve. Salve é uma empresa que eu amo, porque é uma empresa vegana, cruelty free, e as esferas que eles usam pra esfoliar a pele são orgânicas, então ela não tem problema de ir pro meio ambiente. E eu começo usando esfoliante, porque o esfoliante vai realmente remover camada de pele morta e vai limpar profundamente todos esses poliozinhos, se tiver qualquer impurezinha, qualquer poeirinha que vem no vento ou com escapamento de carro e caminhão. Então, vamos começar com ele. Só com a lavagem do esfoliante, eu já sinto meu rosto bem, bem mais macio. E agora, pra garantir que lavou bem direitinho e pra tirar, assim, qualquer esferinha que tenha ficado, eu vou usar este sabonete da Salve, que também eu sou apaixonada nele. Ele é muito, muito, muito bom. Ele não tem cheiro, ele é muito bom pra quem tem pele sensível também. Então, vamos lá. Agora, pra dar aquela limpeza, mas aquela limpeza, gente, que vai tirar até mal olhado do seu rosto, eu uso a água micelar da L'Oreal. Eu adoro essa água micelar. Eu já testei até os águas micelares antes. E eu continuo pra fim da da L'Oreal. Quase acabando, gente. Uma coisa que eu aprendi pra tonificar o rosto, dar aquele lifting na pele, deixar a pele mais glowing, mais saudável, então é usar a água termal. A água termal tem me ajudado bastante, principalmente porque, como eu ando de moto no dia a dia, e eu uso capacete no sol, eu sou muito, meu rosto fica muito oleoso, então várias vezes eu chego em casa com aquela sensação de queimação no rosto, com óleo no rosto inteiro. Então eu sempre que eu chego em casa, eu tava com água termal. Antigamente tinha uma pequenininha que eu levava na bolsa, inclusive nas viagens. Às vezes a gente parava um pouquinho, e nossa, isso dava um alívio naquela sensação de calor, vocês não têm ideia. E a água termal também é bom pra ser usado como tônico. Então, eu comprei esse daqui que tá na promoção, gente, tem, sei lá, 300 gramas, é tipo um litrão de água de termal. Então eu só... borrifo no meu rosto e espero secar. E se você não... Essa aqui é da Viti. Ela é muito, muito boa, mas eu sei que tem outras marcas que tem, eu acho que a Tracta tem, a Ruby Rose, eu tenho quase certeza que tem a Boticário tem. Mas se você não quiser gastar dinheiro com água termal, porque eu sei que às vezes é um pouco caro, então eu tenho essa dica aqui pra vocês. Tem esse leite 2 em 1, que ele é leite e tônico... Desculpa, gente, ele é leite de limpeza e tônico também. Então ele já hidrata, ele limpa o rosto, ele hidrata o rosto e ele já serve como tônico. Gente, então, secou a água termal, então esse penúltimo passo eu faço porque é uma coisa assim que pra mim eu tenho precisado. Eu tenho dormido muito mal, eu tenho tido muita crise ultimamente, eu tenho dormido muito mal e por isso eu tenho ficado com olheiras enormes. Então eu dei uma pesquisa na internet, eu vi que esse produto aqui, muitas pessoas falam muito bem dele, então eu resolvi testar ele faz umas duas semanas que eu tenho usado. E ele é assim, ele diz que ele via, ele vai melhorando as olheiras e as bolsas, assim, embaixo dos olhos a longo prazo. E a curto prazo ele tem um pouquinho de pigmento, então ele dá uma clareada instantânea. Assim que você passa, ele já alivia. Pra quem não gosta de sair de casa com maquiagem, que é o meu caso, que eu não sou muito fã de maquiagem, principalmente porque muitas vezes eu tô saindo de casa de moto, e aí eu sou, e aí fica, nossa, fica derretendo, a maquiagem caga o capacete todinho. Então, tipo assim, eu ultimamente, aliás, todo esse cuidado de skincare que eu tenho, é justamente porque eu tenho evitado usar maquiagem, eu tô tentando sair mais, caga limpa o máximo possível. Então, eu tenho cuidado da minha pele, pra ela ficar, tipo, boa, bem bacana, pra eu me sentir bem, sem precisar passar maquiagem. Então, esse produto é bem legal. Gente, e o meu último passo é usar o hidratante. É esse aqui, é o hidratante da Salve também. Ele tem vitamina E, tem ácido hialurônico, ele é muito, muito bom, eu gosto muito dele. E eu gosto de usar ele pela manhã, porque ele tem um pouquinho de cafeína. À noite, na hora de dormir, eu já uso esse hidratantezinho aqui da Salve também. Ele tem ácido hialurônico, ele é muito bacana, ele tem pantenol, então, além dele hidratar, ele é um gelzinho. É muito bom pra quem tem pele sensível. Além dele hidratar, ele dá uma puxadinha na pele, você sente a pele puxando. Eu vou fazer a resenha deles, de bem direitinho. De manhã, eu uso esse. Se eu for sair de casa, daí eu uso protetor solar. E tem um protetor solar que eu uso, que vocês conhecem, que eu já falei aqui pra vocês, que ele é protetor hidratante, que inclusive eu uso nas viagens. Porém, nessas épocas de pandemia, eu tenho evitado sair o máximo possível. Então, eu boto esse hidratantezinho aqui, e ele tem sido um providencial pra mim. Pronto, galera, é isso. Essa é a minha rotina para de skincare, principalmente quando eu volto de viagens. Geralmente, a minha rotina não é tão intensa assim de skincare, porque, principalmente, eu não tenho tempo, né, gente, de ficar tão de skincare. Mas quando eu volto de viagens, faço isso, porque realmente minha pele volta imunda, e era muito comum eu voltar de viagem e ter muita, muita acne. Principalmente aqui, ó. Tá vendo aqui? Já tem uma manchinha aqui? Aqui eu tenho muita acne. Eu uso acne muito, que era de inflamação séria. E ela ficava muito dolorida. Então, isso é o que tem me ajudado a não ter acne depois das viagens. Também não ficar com a pele arrebentando. E manter a minha pele mais saudável possível. E assim, como eu falei, eu consigo usar menos maquiagem. Eu me sinto bem mais confiante em lançar a minha pele. E é o meu rosto pra sair assim. E pra mim, acho que a última dica final é usar esse protetor labial, o hidratante labial da Lívia. Eu amo, amo muito pra fazer esse café cereja. Inclusive, eu levo na viagem, na minha pão sete. E aí, de volta e meia, eu paro, passo um pouquinho de presença. Muito, gente. É muito só. A boca racha de uma forma que às vezes sangra quando eu cheio em casa. E principalmente porque a gente não para tanto pra beber água quanto a gente deveria. Então, esse hidratantezinho aqui, pra mim, é vida. Prontinho. Essa é a minha rotina de skincare quando eu volto das viagens ou pós-viagens. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Um beijão, gente. Tchau, gente.